Boa tarde, sejam bem-vindos. Este trem tem como destino a estação do terminal Vila Madalena. O metrô de São Paulo deseja a todos uma boa viagem. Próxima estação. Neste esteja, Sacomã. Desembarque pelo lado direito. Então, passageiros, o metrô completa hoje 45 anos de operação. Agradecemos e parabenizamos a todos os passageiros que fazem história junto com a gente. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Vamos lá. 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 Vamos lá.